Na tarde de ontem, a Polícia Civil desbaratou uma quadrilha que pretendia assaltar um carregamento de cigarros. O assalto, de acordo com as investigações, aconteceria provavelmente à altura do município de Itupiranga, na rodovia BR-230. De acordo com a Polícia Civil, o bando já havia sendo monitorado há algum tempo. E ontem, policiais aqui da Superintendência Regional e também do Núcleo de Apoio à Investigação receberam a informação de que eles fariam um assalto. Durante a abordagem ao micro-ônibus e a um carro de passeio, foram presas cinco pessoas. Os acusados foram identificados como João Vitor Soares Salles, Eduardo Souza, Marcos do Carmo da Costa, Francisco Pereira da Silva e Francisco Carvalho Pereira. Em poder dos acusados, foi apreendido um revólver calibre .38 e também um maçarico, que possivelmente seria usado para atacar o carro com o carregamento de cigarros. O delegado Vinícius Cardoso das Neves, Superintendente Regional de Polícia Civil, explicou qual foi a autuação imposta aos acusados e confirmou que pelo menos quatro deles já eram procurados pela Justiça. Os cinco indivíduos flagrados dessa operação, três deles, estavam na condição de foragidos do sistema prisional. Um possuía um mandado de prisão em aberto por crime de homicídio. E o quinto indivíduo foi preso em flagrante, pelo porte ilegal da arma de fogo e por associação criminosa. Na verdade, os cinco foram autuados em flagrante nessa forma. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam no intuito de descobrir outros membros dessa organização criminosa. Com imagens de Jean Brito, Chagas Filho para a TV Correio.